Não deu nada É que não é fácil, não tem cabecolho Coisa na mão dela Vamos lá Vamos lá Tá joia então pessoal Falou Vamos lá galera Estamos aqui com o carburador da Danila Gonçalves Lá de Goiânia A Danila ela tem Ela me mandou esse carburador no final do ano passado Infelizmente eu trazei muitos serviços Estou com alguns serviços daqui ainda Aguardando aí já com 3 meses Né E ela tem um Del Rio 88 CHT 1.6A Com câmbio automático Né O que que acontece Ela fala que o eixo sempre fica travando Tal E Pede pra gente fazer uma avaliação geral Aqui é o seguinte Antes de chegar na minha mão Lógico Mexeram bastante Tem bastante folga no eixo aqui Já fizeram um embuchamento Bravo de latão Né Que ocasiona justamente isso A gente vê até que tem uma fissura lá de metal Então vive travando o eixo Carcaça tá bem Tá bem feia Né Tá bem corroída E Pra piorar um pouquinho a situação Desmontaram tudo Mandaram tudo em saquinho Então vou abrir tudo Vou limpar tudo Vou fazer uma avaliação geral E vou mandar um orçamento pra ela Beleza? Que é porque a gente volta Bom vamos lá Goiânia Meu nome é Danila E venho através dessas Pedir a empresa Frivo Carburador Que descarbonize Troque as peças necessárias No monte desse carburador Pra colocar no Delray 88 Com câmbio automático Sei que o carro Com câmbio automático Gasta muito Porém o outro carburador Que está no carro Está fazendo 5km por litro de álcool É 5km na cidade Seria a média normal Tá? Quando as caras chegarem Peço que mande valor do orçamento Pelo WhatsApp Confira no seu trabalho Basado em seus vídeos no Youtube Peço que mande as juntas Que dê uma atenção especial Para o eixo Que sempre fica travando Gente Esse negócio do eixo travando É simples Vocês lembram que eu terminei De mostrar pra vocês aqui Que veio tudo em saquinho Tem bastante coisa errada aqui E aqui Vocês lembram que eu comentei Pra me gerar das buchas de latão Na hora que eu coloco o eixo aqui Ele está folgado Tá? Tem uma folga legal E toda vez que vira o eixo Na realidade a bucha vira Você sabe por que? Ó A bucha não está tendo nem contato com a carcaça Tá certo? As buchas que foram colocadas Foram colocadas Foram colocadas porcamente Não tem nem contato com a carcaça Elas tem marcas de risco Né? Tem marcas aqui de Quase zero de contato Resíduo de cola Na parte de trás Tá? E por dentro A gente vê que O pouco contato que teve com o eixo Danificou o eixo Então eu condeno esse tipo de bucha aqui Isso aqui só é usado em casos extremos Aqui a gente vê O colo de carcaça Um pouco danificado Pelo fato de ter sido usado bucha De má qualidade Né? Ter sido feito um serviço Ridículo aqui Onde a gente vê desgastes Que depois eu vou ter que Dar um jeitinho Né? Fazer um polimento Colocar uma bucha sob medida Tá? Mas eu acredito que ainda Deve dar Pra aproveitar essa carcaça A carcaça em si Tá bem corroída Tá? Tem bastante corrosão Eu vou planear tudo certinho Vou examinar tudo certinho E... Vamos ver Aí vai depender da Danila Se ela vai querer investir Numa carcaça Melhor Ou se vai querer Essa carcaça mesmo Funciona desse jeito? Funciona! A única coisa que eu falo pra pessoa Adicionar 10% de gasolina Junto com o álcool no tanque Pra evitar que formem Precocemente sujeiras Tá? Então aqui o primeiro passo A gente vai limpar tudo Vou planear e limpar tudo Pra depois a gente dar uma avaliação melhor Mais detalhada Tá bom? Daqui a pouquinho eu volto Bom, vamos lá Tudo planeadinho Tudo certinho Tá? Em cima E embaixo Aqui sempre eu mostro a planea Porque existem alguns questionamentos de leigos Alguns Que não estão acostumados Com esse tipo de serviço E porventura Vem alguns canais de Youtube aí Nego fazendo Plane de carburador com lixadeira Lixadeira daquelas manual com disco Eu acho a coisa mais interessante Isso tem inclusive questionamento Muitas vezes Como que fica O carburador planeado É simples aqui Aqui vocês veem Que a peça está totalmente Torta na parte de cima Tá? E dá Uma impressão Que possa estar torta embaixo também Só que aqui com uma simples régua Você consegue Determinar A parte plana Outra coisa No sistema que eu trabalho aqui Eu trabalho Numa Mesa né Mesa reta Então A plana começa dos cantos Para o meio Tá? Ela vai fechando É impossível Ter empenamento no meio A partir do momento Que os cantos e o meio Estão na mesma Posição Tipo assim A própria peça que eu vou planeando Ela vai fechando de fora para dentro Até chegar no meio aqui Tá? Então para se conseguir Aqui no meio Que ela fique reta Os cantos Tem que estar reto primeiro Diferente aí De quebra galho Que alguns fazem Que colocam o carburador E colocam uma lixadeira Por cima Ou então fazem adaptação De roda de De disco De lixadeira Esse tipo de coisa Segura de lado Segura por cima Com o trem rodando Né? Desse jeito aqui Isso não existe gente Tá? Então a plana está feita Em cima e embaixo Estão planeadas as tampinhas Também Tanto a diafragma Quanto a de válvula máxima E daqui a pouquinho A gente vai ver O resultado dele limpo Ok? Valeu! Vamos lá! Ainda do carburador Da Danila Essa válvula aqui É válvula kicker Ou válvula de compensação Da marcha lenta Quando ligou ar condicionado A gente vai desmontar também Aqui dentro vai um diafragma Vamos fazer a limpeza da peça E avaliação do reparo Para ver como é que está Ok? Essa válvula É uma válvula muito comum E muito parecida com a válvula Que vai no modelo TLDZ Só que existem diferenças Tanto na haste aqui Quanto no suporte Tá? Então muita gente confunde Essa válvula aqui Com a válvula do TLDZ Eu tenho um vídeo Que eu fiz para um Voyage Do Rio de Janeiro Se não me engano Voyage Onde a gente conseguiu uma válvula E fez Para o nosso amiguinho Um A colocação dela No carburador TLDZ Se não me engano Não TLDZ não TLDZ para ele Tá? Então a gente vai desmontar aqui Essa peça Eu vou dar mais ou menos O passo a passo para vocês A primeira coisa que a gente vai fazer aqui É o que? A gente enquanto a peça está montada Vai segurar aqui Com uma chavinha 7 Uma chavinha 6 E vai retirar esse parafuso Com a haste Tá? Após isso A gente vai retirar os quatro parafusos E retirar a tampinha E o reparo do diafragma Tá ok? Paralelo a isso Eu vou retirar os dois parafusos Que seguram o suporte Tá? E por último A gente vai tirar Esse pininho aqui Que faz o movimento da peça Tá? Aqui Quando você quer regular uma válvula dessa Quanto mais você solta o parafuso Mais acelerado vai ficar Quanto mais você aperta Mais desacelerado vai ficar Tá bom? Então a princípio agora eu vou soltar O parafuso de regulagem fixa Do reparo Os quatro parafusos aqui Os dois O suporte E o pino E já volto Bom, vamos lá Tiramos a haste Tá? Preservei a posição da haste fixa Tiramos os quatro parafusos Saiu a tampinha Normal O suporte O diafragma E a mola do diafragma Retirei o pino aqui E aqui a posição é a seguinte Vai uma mola Tá? Depois da mola vai um pino Que fazem uma falsa sugestão Que o diafragma É acoplado junto Isso aqui na realidade é um mecanismo Que não depende Né? Não vai acoplado no diafragma Funciona ao contrário Tá? Depois a gente vai limpar aqui a peça Ver se tem condições Pra mim já está danificada a peça A gente vê marcas, trincos Né? Tá bem Tá bem danificado o reparo Tá? Toda trincada E o correto é substituir esse reparo Vamos limpar as peças aqui então Pra depois a gente fazer a montagem da peça Provavelmente com reparo novo Beleza? Já volto Bom, vamos lá galera As peças aqui do carburador da Danila Tá aqui Né? Limpas As peças do circuito de ar condicionado da válvula kicker Limpas também Carcaça planeada e limpa Tem bastante corrosão Né? Apesar da corrosão A carcaça está em perfeitas condições de funcionamento O grande implicante da corrosão Justamente é soltar pedacinhos E acabar obstruindo Se a pessoa usa só álcool Ou se ela fica muito tempo sem usar o carro Pra um uso cotidiano dia a dia Normalmente demora de dez meses a um ano Pra começar a dar um pouquinho de dor de cabeça E aí é questão de limpeza Tá? A tampa está em perfeitas condições Tem um pouco de corrosão também A gente depois ainda vai tirar um pouco aqui da corrosão Mas não chega a afetar O colo aqui onde vai o embuchamento Está um pouco desgastado Né? Eu vou entrar em contato com a Danila Porque tem algumas coisas aqui que fizeram cagada Né? Pra ver se ela quer que eu monto nessa carcaça mesmo Ou se eu coloco uma outra carcaça pra ela Ok? Então é isso aí Daqui a pouquinho a gente está de volta Bom galera, vamos lá Então está aqui o carburadorzinho da Danila Tá? A gente vai fazer o embuchamento dos dois eixos aqui Né? Trocar os detentores todos Vamos ver que bicho que dá aqui Beleza? Está bem corroído o carburador Né? Como eu já tinha mostrado pra vocês Mas eu ainda acredito numa sobrevida bem grande pra ele Beleza? Então é isso aí Daqui a pouquinho eu estou com tudo embuchadinho Valeu! Vai, entra pra dentro vai Vai Vai, mexer Ele toque Ele toque É óbvio É óbvio Vai óbvio Vai óbvio Bom Zé. Oi Zé. Olha o medo dele. Você tem medo. Você tem medo. Não vai mais perto dele. Mande ele. Milo. O moleque tem essa mãe com medo de um garimbo. Ele não morde mesmo. Ele bica. Cadê os corajosos aí? Eu não tenho nada a ver com isso. Vai Zé, vai. Tá bom. Tá bom. Agora eu vou ouvir um raça negra. Olha lá. Olha a cagaça do povo. Olha a cagaça do povo. Eu tô aqui agora, ele não vem. Ele não vem. Ganhou aí Zé. Ele não gosta do mesmo. Ganhou Zé. Canta bonita aí Zé. Vai. Vai. É isso aí Zé. Ele tá sozinho de novo. Ai ai. Bom galera, vamos lá ó. Então tá aqui o carburadorzinho da Danila. Né. E aqui já tá montadinho. Colocamos um gicle de lenta novo. Colocamos agulha nova. Reparo novo. Parafusos novos. Tá. Aqui eu fiz os embuchamentos. Não efetuei a troca de borboletas. Tá. Tem sido feito. Talvez há pouco tempo. Ah. Fiz um arroz que ele coio aqui. Na válvula máxima. Que tinha um parafuso gigante. Esse parafuso diferente que vocês estão vendo. É que eu não tinha um de fenda pra colocar. Então eu coloquei um Philips. Que é mais moderno um pouco. Tá. É. E por que que eu não coloquei três parafusos. Como eu coloquei quatro aqui. Tá. Esse tipo de tampa. Ele é um tipo de tampa. Cônica. E o parafuso de aperto. É cônico. Esse parafuso aqui é um parafuso paralelo. Ou seja. Ele vai ter o assentamento. Diretamente na peça. Com o centro. Essa peça aqui de baixo. A válvula máxima. A tampa dela. Ela tem um assentamento cônico. Com o parafuso centrando. Conicamente. Se eu coloco um outro modelo de parafuso aqui. Nessa tampa especificamente falando. É. Ele iria soltar com muita facilidade. Então é preferível deixar um parafuso diferente. E permanecer. Mesmo porque aqui embaixo. Estava com um parafuso cinco milímetros. Tá. Ela estava meio reaberta. Meio esquisito. E. Para vocês terem uma ideia. Com a unicidade. A tampa estava reaberta para cinco. É. Quase cinco. Na realidade. E mesmo assim. Ela não ficou rebaixada. Em relação ao outro parafuso. Tá. Ah. Bom. Trocamos os retentores. Fizemos aí. O papapá. O nhé. A válvula desafogadora está quebrada. Estava zoada. Né. Não está funcionando. A válvula desafogadora nesse caso aqui. Não está tendo tanta importância. Aqui. Eu ajustei o afogador. Para na hora que ela puxar. Não fechar totalmente. Tá. Então vai fechar proporcionalmente. Levei em consideração. Algumas coisas como na onde o carro está. Goiânia. Temperatura média ambiente. Uma temperatura que. Olha. Acho que frio lá. Quando faz frio faz 15 graus. Então é muito difícil. Precisar de um afogador que feche completamente. Visto que. Na época do frio intenso. Se um dia existir. Só injetar um pouquinho de gasolina. Puxar um pouquinho o afogador. E já era. Né. Então aqui é o seguinte. Aqui está o suporte do acelerador que ela mandou. O suporte do cabo do afogador. Essas peças aqui. É da cápsula de compensação. De aceleração. Do ar condicionado. Diafragma. Estourado. Estou colocando um diafragma novo. Tá. Se repara o diafragma novo aqui. Ele é bem difícil de conseguir. Tá. Existem algumas marcas xingling aí. Que até tem. Mas com material original é difícil. Então a peça. Tá aqui. Eu vou montar ela agora. E daqui a pouquinho a gente vai ver ela instalada. No local. Beleza. Isso aí. Já volto. Fala galera. Olha aí. Eu acho que mês que vem vocês vão ver esse carrinho aqui. Olha. Dá uma sentida. Esse é o sonho de qualquer opaleiro. Eu quero. Olha lá. Eu quero. Eu quero. Olha lá. O Eber fica loucão. É do amiguinho ali. Olha o Mirto loucão ali. Até o Mirto aqui. Olha lá. Tapeçaria. Tapeçaria. Turcel. Lucão. Olha aí. Olha aí. Olha que show de bola. Olha o 모습inho do QG. Tem presença o bicho né. Show de bola demais. Vamos ver aqui como é que tá Lá de cara Aí, show de bola Olha lá, todo mundo para pra ver Galerinha Show de bola Vamos ver, mês que vem A agenda nossa já tá pra Junho, julho No mês de julho você está vendo o vídeo Desse carrinho aqui, valeu Bom galera Finalmente finalizado aqui O carburador da Danila Lá de Goiânia Tá E agora Tudo prontinho, tudo certinho A parte do ar-condicionado Eu vou mostrar pra vocês como é que é A capsulador ar-condicionado Ela tem um diafragma que vai aqui dentro Né Esse diafragma aqui É um diafragma um pouco diferente Tá Ele tem regulagem Ele tem uma porca Que faz a regulagem E O grande problema É que a maioria Tá tudo lascado Ele vai aqui Na seguinte situação Vai o conjunto de hastes E a peça aqui Tá Apesar da Danila falar Que não tá usando Eu tô Deixando tudo perfeito Aqui o que que acontece Tá na marcha lenta Beleza Na hora que liga o ar-condicionado Através da captação de vácuo Essa haste aqui Vai ser puxada pelo diafragma Vocês podem olhar E a borboleta vai mexer E a borboleta vai mexer Tá Então aqui Numa visão um pouco mais ampla Na hora que liga o ar-condicionado Através de uma válvula solenoide Vai puxar vácuo daqui E vai fazer esse movimento Tá Isso aqui é o suficiente Pra você acelerar o carro E deixar ele na mesma rotação Vamos supor que aqui tá em 1000 RPM 1000 RPM Na hora que você ligaria o ar-condicionado Esses 1000 RPM ia cair pra 700 no motor 1.6 Na hora que você liga o ar-condicionado Essa cápsula de compensação Ela aumenta A abertura da borboleta E faz com que permaneça nos 1000 Ai Silvio Mas Eu coloquei lá E na hora que eu ligo o ar-condicionado Fica muito acelerado A gente tem Duas regulagens Tem essa regulagem de cima aqui Que eu ainda não fixei Tá Que é a regulagem final Aqui através desse parafusinho 6mm A gente consegue descer mais esse braço Subir mais esse braço Só que eu não aconselho ficar mexendo aqui Tá bom A gente tem um parafuso lateral Que quanto mais você aperta ele Mais você diminui a marcha lenta Quanto mais você aperta ele Na realidade Mais você abaixa esse bracinho Tá Quanto mais você solta ele Mais você ergue esse bracinho Então eu vou deixar uma regulagem padrão Aqui Tá E se quando a Danila Colocar lá o carburador Ficar um pouco mais acelerado No ar que ligar o ar-condicionado É só ela apertar esse parafusinho aqui Tá Ou Ah não Tá muito Devagar É só desapertar esse parafusinho aqui Como eu não tenho o carro Em mãos Pra mim fazer essa regulagem Se ela desapertar tudo aqui E não acelerar o suficiente Ou se apertar tudo aqui E não desacelerar o suficiente Aí sim Vai entrar nessa regulagem aqui Tá Aonde a gente solta essa porca de cima Solta essa porca E a gente puxa o parafuso aqui embaixo Tá Através de uma fendinha Ou de um sextavado Seis milímetros Tá Sete milímetros aqui E aumenta ou diminui essa distância Tá Aqui a gente tem Ainda bastante Espaço pra fazer essa regulagem Tá bom Bom Esse é o sistema da válvula De ar-condicionado Do motor CHP Tá Ah Eu acredito que Danila vai ficar muito satisfeita A gente fez o melhor possível aqui Fez um serviço bem caprichado A carcaça não tá Grandes coisas A carcaça tá bem corroída A parte de baixo Deu bastante trabalho Né Como vocês viram aí A gente Teve que pegar um serviço mal feito E fazer um serviço bem feito Em cima do que sobrou Né Digamos assim É De bom do carburador É Eu tinha aconselhado A colocar uma outra carcaça E tal Só que Tava meio complicado Financeiramente falando Pra ela fazer isso nesse momento Então Eu acredito que esse carburador Ele vai servir ainda Por um bom tempo Lá no Del Rey Tá E futuramente Quando ela quiser A gente pode sim Conseguir uma carcaça melhor É Pra colocar No Del Rey Por enquanto Eu creio que Está sendo o suficiente Os reparos que a gente fez aqui Pra ficar Legal E é isso aí Você gostou do serviço Deixa seu like Se inscreva no canal Quer que eu faça um serviço semelhante Só dá uma ligada 17 3235 3565 Agente seu horário Tá E a gente vai fazer o máximo possível Pra ficar um serviço Perfeito Ok Silvio Carburadores Restaurando sonhos Há 26 anos Em São José do Rio Preto Pro Brasil E pro mundo Beleza Valeu então galera E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.